Jogando em Novo Horizonte na última sexta-feira pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Santos conheceu a sua terceira derrota consecutiva. Desta vez perdeu para o Novo Horizonte, tirou por 3 a 1. Fabrício Daniel, após o cruzamento da direita e livre de marcação, abre o placar para os donos da casa, 1 a 0. No segundo tempo, Patrick toca por cobertura e Diego Pituca deixa tudo igual, 1 a 1. A defesa do Santos de novo falha, reversa uma aproveita e desempata o jogo para o Tigre. Bate e rebate na área e Rafael Donato fecha o placar. Final, Novo Horizonte no 3, Santos 1. O próximo compromisso do Peixe será sexta-feira em Ponta Grossa contra o Operário.